Música Ó Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos resolva um bocado Pedindo pra chuva cair e sem parar Ó Deus, será que o Senhor se amou? E só por isso o sol se arretilhou Fazendo o país toda chuva que há Senhor, ao meditar o sol se escondeu um tiquinho Pedir pra chover mais chover de um cinho Daquilo nasceu a planta no chão Meu Deus, se eu não revei direito, o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Que é a pobre que não sabe fazer oração Eu perdoei e chego os meus olhos de água E ter metido o cheirinho de água Pro sol entre mentes e arretilhar Desculpe, eu pedi, mas toda hora tá cheio a minha mãe Desculpe, eu pedi, mas a cada pincel Desculpe, eu pedi, mas a cada pincel Fazendo o país toda chuva que há Senhor, ao meditar o sol se escondeu um tiquinho Pedir pra chover mais chover, irmão, sim Pra ver se nascer uma planta no chão Meu Deus, se eu não revei direito, o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Dessa pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, se eu não revei direito, o Senhor me perdoe Meu Deus, se eu não revei direito, o Senhor me perdoe